O Efica pode ser muito rápido Ainda há pouco a bola estava na pequena área do Efica Joga no meio para Gonçalo Ramos Nuno Tavares No meio de 3 Nuno Tavares Joga bem para Ronaldo Está mais à frente para Gonçalo Ramos Está de costas para a Elisa mas dentro da área Nuno Tavares para o cruzamento Atenção pode ser o golo A maior hora de jogo 0-0 no Caixa Futebol Campos É o arranque do Campeonato Nacional de Juniors Faço final Nuno Tavares Para travar Espera pelo apoio Para lá Tiago Dantas Nuno Tavares ainda Muito bem É impressionante a evolução do Nuno Tavares Sim tem feito muito bem Os jogos que tem feito pela equipa Só mudou o intérprete O Ronaldo também tem essa capacidade Nuno Tavares com uma jogada espetacular E que bola para uma Não consegue sair mesmo assim Vai lá buscar Ronaldo Ela vai ter com Nuno Tavares E atenção Quebrou aqui o critério O órgão Nuno Tavares Para virar o jogo Que classe Para o Mário Embaló Nuno Tavares Ronaldo na tabela com o lateral Ricardo Márcio Bem na finta Sobre Ángel Dá para Nuno Tavares Bem jogado por Ronaldo Camará Nuno Tavares Vai tentar ganhar a linha de fundo Vamos ver se consegue O cruzamento Consegue sim É um cruzamento muito bom O Mário Arres Ganha a bola Bem Nuno Tavares A bola fica a saltar à sua frente Vai apostar na velocidade Já passou por Tomás Teves Trava Dá para Ronaldo Bem jogado para Tiago Dantas Mas que não acerta bem na bola Agora também no relevado É Fábio Vieira Do lado do Porto Ángel Com Nuno Tavares Mas Nuno Tavares Até ao menos Melhor do bem Filho Obrigado.